Olá estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de circuitos elétricos para engenharia. Nessa aula, nós veremos os circuitos de primeira ordem. Iniciaremos com os circuitos RC e trataremos da introdução ao assunto e da resposta natural. Então vamos lá? Bom, circuitos de primeira ordem são circuitos que possuem um componente armazenador de energia. Então, diferente dos circuitos resistivos, que todos os componentes respondem instantaneamente à energia fornecida para o circuito naquele instante, componentes que armazenam energia se comportam de forma um pouco diferente, como nós vamos ver. Que componentes são esses? Basicamente, são os capacitores e os indutores. Assim, os circuitos de primeira ordem possuem ou um capacitor ou um indutor. É claro que um circuito que possui dois ou mais capacitores que podem ser associados como se fosse um único capacitor, também é um circuito de primeira ordem. Não importa se aquele capacitor está dividido em três ou quatro, mas se ele se comporta como um grande capacitor, então é um capacitor só. Isso vale para os indutores também, é claro. Bom, dentro do circuito elétrico, então, os indutores e capacitores têm a capacidade de armazenar energia. Vamos refletir um pouco sobre o que significa isso. A energia não se dissipa, simplesmente. Ela precisa ser transformada em outro tipo de energia. Portanto, a propriedade do componente ligada à energia não pode variar instantaneamente. Por exemplo, quando eu viro uma chave de um circuito que tem uma fonte e um resistor e ligo a fonte e o resistor, a tensão no resistor varia quase que instantaneamente. Vai indo do zero até a tensão da fonte. Quando eu ligo uma pilha, por exemplo, no resistor. E a corrente também varia instantaneamente. Isso acontece com muitas variáveis dentro de um circuito elétrico, mas não com aquelas ligadas à energia de componentes que armazenam energia. Quais são elas? Num capacitor, é a tensão. Então, num capacitor, a tensão dele tem que variar continuamente, independente do que aconteça no restante do circuito. Já no indutor, a corrente que passa pelo indutor sempre varia continuamente, independente do que acontece no restante do circuito. Ok? Então, nesses componentes, a equação constitutiva, que equivale, por exemplo, à lei de Ohm para o resistor, ela não está ligada diretamente à variável em si, mas à sua derivada. Bom, o nosso foco nessa aula é nos circuitos com capacitor. O capacitor é um componente eletrônico construído para armazenar energia no seu campo elétrico. Ele é feito geralmente por placas, que podem ser enroladas ou não, separadas por um dielétrico, de modo que ele acumula um espaço ali que permite que surja um campo elétrico interno ao capacitor. Este campo elétrico interno ao capacitor guarda energia. A energia acumulada num capacitor é dada pela seguinte equação. É a capacitância vezes a tensão no capacitor ao quadrado dividido por 2. O famoso CV quadrado sobre 2. Portanto, a gente vê que um capacitor que tem tensão tem energia guardada nele. E é por isso que, repetindo, a tensão num capacitor não pode variar instantaneamente, porque isso significaria que a energia variou instantaneamente. Ela não pode variar instantaneamente. A energia precisa ser transformada em calor, carregando um outro capacitor, carregando um indutor. Ela precisa ser transferida para um outro tipo de energia, ou mesmo para o mesmo tipo de energia, para um outro componente. E aí sim a tensão do capacitor pode cair. Mas você não pode simplesmente sumir com a energia. Então, isso implica que a tensão no capacitor é contínua, certo? Olha aí uma aplicação de cálculo, de funções contínuas. Nós temos aqui uma função que é contínua, que é a tensão no capacitor. Então, não pode ter um degrau nessa tensão. Com isso, é possível mostrar, e quem estudar um pouco mais de eletromag vai ver essa demonstração, mas aqui a gente vai pegar essa fórmula pronta, essa equação constitutiva pronta, que uma vez adotando estes sentidos para tensão e corrente no capacitor, ou seja, adotando que o capacitor é um componente que recebe energia e não fornece energia, a equação constitutiva do capacitor vai ser essa daqui. Essa é para imprimir grande e colar em cima da cama para ficar olhando durante o curso de circuitos elétricos, certo? Ela diz que a corrente no capacitor é igual a sua capacitância vezes a derivada da tensão. Olha que coisa interessante, não é? Então, diferente de um resistor, que a corrente é proporcional à tensão, aqui você pode ter tensão no capacitor e não ter corrente. Você só vai ter corrente no capacitor se a tensão desse capacitor estiver mudando. Então, só existe corrente no capacitor se a tensão estiver aumentando ou diminuindo. Se a tensão do capacitor estiver fixa, constante, independente do valor, pode ser zero, mas pode ser qualquer valor de tensão, significa que não há corrente no capacitor. Reflitam sobre isso porque há uma mudança importante. Bom, é claro que se eu tenho a fórmula diferencial, eu posso escrever a fórmula integral, né? Se eu integrar dos dois lados essa equação aqui, eu posso escrever a tensão do capacitor em função da corrente. A tensão do capacitor vai ser igual a 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente no tempo mais a constante de integração aqui, que é o Vc de t igual a zero, ok? Muito bem. Um conceito importante para circuitos de ordens baixas e altas, mas para circuitos que têm componentes armazenadores de energia, e que vocês verão vai ter um impacto importante no estudo de controle para vocês, é o de variáveis de estado. Então, pelas relações com a energia armazenada, a tensão do capacitor e a corrente no indutor, que a gente vai ver em uma aula posterior, ela é contínua no tempo. Assim, a tensão no capacitor e a corrente no indutor têm uma propriedade, um papel muito importante nas equações do circuito. E são chamadas, então, de variáveis de estado em um circuito, ok? Circuits de primeira ordem também podem ser tratados como aqueles que possuem apenas uma variável de estado. Então, uma tensão de capacitor ou uma corrente de indutor. Tudo bem? Como a gente vai ver, a equação que representa esses circuitos não é mais uma equação linear, ou mesmo não linear, como a gente está acostumado. Circuito simples sempre tem equações lineares, ou sistema de equações. Um circuito que possui um capacitor ou um indutor, pela relação constitutiva do capacitor e do indutor, que envolve uma relação diferencial, vai ter como equação uma equação diferencial ordinária, que aqui a gente vai sempre chamar pela sua sigla de EDO, ok? Então, por possuir apenas uma variável de estado, os circuitos de primeira ordem que a gente está estudando agora vão ter EDOs de primeira ordem. Isso significa, simplesmente, que vão ter EDOs que possuem apenas derivadas primeiras, ou seja, só a primeira derivada, nunca a segunda ou a terceira derivada de uma variável. Isso vai acontecer com os circuitos de ordem superior, que a gente ainda vai estudar nesse curso aqui de circuitos. Bom, mas o que é uma EDO? Rapidamente falando aqui, uma EDO é uma equação diferencial, é aquela que envolve derivadas de uma função desconhecida. Portanto, aqui tem uma grande mudança de paradigma. Quando eu resolvo uma equação, eu estou procurando um número. Quando eu resolvo uma EDO, eu estou procurando uma função. Fiquem com isso na cabeça, ok? E agora em diante, quando você vê um circuito, encontrar nele um capacitor ou um indutor, você sabe que, ao resolver esse circuito, você está procurando uma função, e não um número, necessariamente. É claro, por exemplo, que quem já estudou um pouco de circuitos em quantidade alternada, com capacitores e indutores, também procurou números. Mas é porque, como eu sei que a entrada é senoidal, eu já assumo a saída senoidal e deixo implícito o seno. Mas eu sempre estou procurando uma função, no caso, uma função seno. E depois eu vou atrás da amplitude e da fase daquela função seno. Mas a função seno está lá, ok? Bom, quando a função desconhecida depende só de uma variável, então, essa equação diferencial se torna uma equação diferencial ordinária, ok? E aí é a famosa EDO. Então, é importante a gente saber de onde vêm esses números. Então, a equação diferencial é aquela que tem derivadas. E equações diferenciais ordinárias são aquelas equações diferenciais que têm derivadas sobre uma só variável. No nosso caso, é o tempo. Eu sempre quero saber como essas funções, como a tensão no capacitor, a corrente no indutor e as outras tensões e correntes do circuito variam no tempo. Tudo bem? Bom, por possuir apenas uma variável de estado, os circuitos de primeira ordem terão EDOs de primeira ordem. Ok? EDOs de primeira ordem são aquelas que têm apenas a derivada primeira. Aqui tem um exemplinho geral de EDO, tá bom? Então, uma EDO não é nada demais. É uma equação que depende, por exemplo, da função e da derivada da função. E pode ter termos independentes também. Isso não muda nada. Como essa é uma EDO de primeira ordem, eu apenas tenho aqui uma derivada primeira, ok? Se fosse uma EDO de segunda ordem, eu teria um D2X, DT2 aqui, por exemplo. Ok? Muito bem. Então, passada essa teoria, nós precisamos ver como é que eu faço isso. Então, ótimo. Eu entendi que o capacitor gera uma mudança importante em como resolver um circuito. Como é que eu faço isso, né? Nada melhor como resolver um exemplo. No nosso caso, é um super exemplo. Porque a gente vai resolver ele de forma literal. de modo que, ao final, a gente vai ter deduzido o comportamento de um circuito RC. Ok? Muito bem. Então, o que pede o nosso exemplo? Que, dado esse circuito, a chave, que está há muito tempo na posição 1, então, eu sei que passado muito tempo da chave nessa posição 1 aqui, ligada desse jeito, que liga o capacitor a um resistor e uma fonte, a chave muda de posição para tempo igual a zero. Ok? E vai para a posição 2, desconectando o capacitor desse circuito 1 aqui, dessa malha, à esquerda, e conectando o capacitor nessa malha da direita, que só tem um resistor. Ok? O que se pede é para determinar a tensão no capacitor em função do tempo, a corrente nesse resistor R aqui, da segunda malha, em função do tempo, e a tensão no resistor R em função do tempo. Tudo bem? Maravilha! Então, o que a gente já faz uma ideia do que vai acontecer nesse circuito é que, durante esse tempo menor do que zero, antes da chave virar, eu coloquei a chave virando no tempo igual a zero, o capacitor carregou, ele se acumulou de energia através dessa fonte V zero. Ok? De algum modo, esse resistor R zero tem papel nisso. mas vocês vão ver que ele não vai entrar nessas contas. Mas o fato é que o capacitor está carregado com uma certa quantidade de energia e, ao virar a chave, o capacitor vai descarregar essa energia no resistor R. Para resolver um circuito de primeira ordem, a gente precisa saber quanta energia está acumulada nos componentes armazenadores de energia. não que a gente precise do valor em joules da energia, mas a gente precisa saber a tensão inicial desse capacitor, que de algum modo representa quanta energia está lá. Então, com quanta tensão esse capacitor se carregou para depois ir lá e descarregar no resistor. Certo? Essa tensão inicial tem um nome importante também nesse estudo de equações diferenciais ordinárias. ele é chamado de condição inicial. Então, antes de começar a entender o que está acontecendo com o capacitor descarregando, eu preciso saber com quanta tensão ele tem para descarregar. Tudo bem? Bom, então, essa é a primeira grande diferença que eu tenho ao analisar esses circuitos. Eu só posso analisá-los sabendo quanto de energia tem nos componentes que armazenam energia. A gente vai determinar, então, essa condição inicial armazenando o circuito para ter menor que zero, que é esse aqui. Certo? Está escrito aqui. Tudo bem? Bom, para ter menor que zero, a chave, então, está na posição 1. E como a chave está nessa posição há muito tempo, a gente deve considerar que o capacitor já está com a sua tensão estabilizada. Note que essa é uma fonte de tensão contínua. Então, depois de muito tempo, no tempo em que o capacitor já está variando, ele deve estar com a tensão dele estabilizada. Concordo? Muito bem. uma tensão estabilizada, ou seja, já carregada com um certo valor, significa que a derivada da tensão é zero. É isso, certo? Como a tensão do capacitor está estabilizada, a sua derivada é zero. Bom, se a sua derivada é zero, e como a equação constitutiva do capacitor diz que a corrente do capacitor é proporcional à derivada da tensão, o que significa na corrente do capacitor? Que uma vez que esse circuito esteja montado há muito tempo, não há corrente no capacitor. Ok? Se não há corrente no capacitor, a forma mais fácil de analisar esse circuito é tirar ele do circuito, trocar ele para um circuito aberto, certo? Eu vou abrir ele aqui, porque com isso eu sei que não tem corrente. Então, eu tenho um componente aqui que não deixa a ter corrente, porque ele já está com a tensão estabilizada. E agora eu me pergunto, bom, se existe um componente nessas condições, quanto que é a tensão sobre ele? Bom, vamos analisar esse circuito aqui. Como não há corrente e só existe uma malha, eu não tenho corrente aqui nesse resistor R0. E se eu não tenho corrente no resistor R0, a tensão sobre R0 é zero. Eu posso analisar a malha se eu quiser, mas está na cara que o que vai acontecer aqui é que essa tensão Vc para T menor que zero vai ser igual a V0. Só sobrou esses dois componentes, já que não tem tensão em R0, não é isso? Então, a condição inicial foi calculada. A tensão no capacitor para T menor que zero é igual a V0. Tudo bem? Agora, a gente pode voltar os nossos olhares para a segunda parte, que é a mais interessante do circuito, que vai a partir do tempo maior que zero, ou seja, no instante T igual a zero, essa chave aqui muda de estado e o capacitor passa a ligar em uma malha mais simples ainda que essa aqui. Só que ele está com a energia armazenada. A pergunta é como essa energia vai sair desse capacitor e vai se tornar corrente e ao tornar corrente vai se dissipar em forma de calor por efeito Joule aqui no resistor. Certo? Então, nós temos que analisar agora este circuito aqui. Consequentemente, então, para T igual a zero, a gente quer analisar esse circuito, então, vamos definir a corrente e a tensão no capacitor. Vamos manter a tensão no capacitor com o sinal que a gente encontrou lá na condição inicial porque a gente vai precisar dela depois. Como eu quero usar a equação constitutiva do capacitor na sua forma normal, eu vou sempre assumir que ele é um receptor de energia. Como a tensão está apontando para cima, a corrente tem que apontar para baixo. Tudo bem? Não fiquem preocupados porque isso parece um absurdo, não é? Está na cara que nesse circuito é o capacitor que fornece energia para o resistor e, consequentemente, ele não vai ser um receptor, vai ser um gerador de energia. Mas se você inverter agora essa corrente e já forçar a barra para se tornar um transmissor de energia, você corre o risco de errar os sinais. E essa análise de circuitos com componentes que armazenam energia, circuitos com variáveis de estado, é muito sensível aos sinais. Então, assuma sempre como receptor e deixe a matemática de mostrar que a corrente é negativa. Tudo bem? Conselho de amigo. Bom, a gente sempre adota o resistor como receptor de energia. Se a corrente do capacitor está descendo, então ela vai subir por aqui, então eu tenho que adotar a tensão no capacitor desse jeito. Tudo bem? Consequentemente, então, a gente já pode analisar a malha porque eu só tenho dois componentes. não é isso? Então, vamos partir aqui do canto inferior esquerdo e girar no sentido horário. Eu venho, venho, venho e encontro a tensão no capacitor pelo início da seta. Escrevo ali menos VC. Venho, 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 a chave não tem queda de tensão. Venho, venho, venho e encontro a tensão no resistor também pelo início da seta. Menos VR. Venho, 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 terminou. Igual a zero. Ok? A soma das tensões em uma malha é igual a zero. Lei de Kirchner das tensões. Bom, mas eu sei que num resistor vale a lei de Ohm. Então, eu não preciso, eu já posso começar a adiantar a solução dessa equação aqui. Eu vou trocar o VR por R vezes IR. Tudo bem? Então, essa equação menos VC menos VR igual a zero vai dar menos VC menos R vezes IR igual a zero. Mas, uma outra diferença, uma outra coisa importante é que a corrente no resistor é igual a corrente no capacitor. Certo? São iguais. Então, eu vou trocar, vou pegar essa equação e vou trocar IR por IC. Maravilha. Agora, a gente vai usar pela primeira vez a equação constitutiva do capacitor que é uma equação que tem uma derivada. Então, bem-vindos ao mundo dos circuitos que tem derivadas nas suas equações. Muito bem. Eu tenho essa equação aqui, certo? Está aqui. O jeito mais fácil é substituir aqui o IC e escrever uma equação toda em VC. Ok? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou trocar o IC por CDVCDT. Isso vai fazer com que essa equação se torne uma equação diferencial. Aqui vai ficar menos VC menos R que já tinha. agora eu vou trocar o IC por C DVCDT e tudo continua igual a zero. Ok? É muito comum escrever DOS deixando a derivada de ordem superior sem termo nenhum aqui. Se eu quiser fazer isso, eu pego esse RC e divido nas duas equações. Nos dois termos, desculpa. E dos dois lados. Como também é negativo, eu já divido por menos RC de uma vez. de modo que essa DVCDT vai ter um 1 multiplicado aqui na frente, ou seja, não preciso escrever. E o VC vai ser dividido por RC e tudo continua igual a zero. Ok? Essa, caros estudantes, é a EDO do circuito. Bom, eu tenho a EDO. Agora o que eu preciso fazer é resolver, porque eu não quero uma EDO. Eu olho para a EDO, acho a EDO bonita, mas o que eu vou fazer com essa EDO? Eu quero saber como a tensão do capacitor varia no tempo. Certo? Muito bem. Então, lembrem-se que uma EDO tem como solução uma função. Eu não vou encontrar um número que ao substituir aqui vai dar certo. Tudo bem? É uma função. Vocês devem saber que resolver EDO é um ramo extenso da matemática. Tudo bem? Mas, a nossa EDO é uma EDO bastante simples. Ok? Então, a gente consegue encontrar uma solução do tipo intuitiva, que é a que eu vou propor aqui para vocês. Talvez vocês já tenham estudado, ou ainda vão estudar, outras formas de solução de EDO. Dêem uma olhada na que eu vou propor aqui. Nós podemos inverter esse EDO aqui, jogar o VC para o outro lado, escrever a EDO desse jeito. Ok? A gente pode ler ela e pensar que ela significa o seguinte, dVC dt é igual a menos 1 sobre RC VC. E a gente está procurando uma função para colocar no lugar de VC. Então, eu posso me fazer a seguinte pergunta. Que função, ao ser derivada, vai voltar a cair nela a menos de uma constante? Porque isso aqui é uma constante. Menos 1 sobre RC não é nada mais que uma constante. Então, o que eu tenho é que a derivada de VC é igual a VC. Certo? A menos de uma constante. Que função é essa? Que é o derivar cair nela mesma. Quem lembra um pouquinho de cálculo vai responder rapidamente a exponencial. A nossa querida e amada exponencial. Então, vamos supor aqui uma solução do tipo exponencial. Certo? E deixar livre as constantes que podem ser ajustadas para que essa exponencial se encaixe na nossa EDO. Vamos ver se dá certo? Então, vamos propor uma solução do seguinte tipo. a tensão no capacitor vai ser igual a uma constante vezes E elevado a S vezes T sendo S uma outra constante. Então, eu tenho duas constantes. Uma constante que multiplica a exponencial e uma constante que multiplica o expoente do exponencial. De modo que eu posso tentar ajustar essas duas constantes para que elas se encaixem e resolvam esse EDO. Ok? Como é que eu sei se isso vai acontecer ou não? Substituo. Certo? Pode ser até que essa função não sirva para resolver aquele EDO. Então, eu venho aqui e substituo. Toda vez que eu resolvo uma equação, seja ela linear ou uma EDO, eu posso fazer isso. Posso pegar a solução, voltar e ver se ela dá uma solução do tipo 1 igual a 1, 2 igual a 2. Certo? Muito bem. Então, eu substituo, eu vou ter uma EDO assim. que a derivada da exponencial é igual a menos 1 sobre RC a exponencial. Certo? Olha, para fazer a derivada dessa exponencial, eu posso tirar a constante A para fora. Não é isso? Vai ficar assim. Aqui também, eu posso reescrever, tirar esse parênteses aqui, vai ficar menos A sobre RC elevado a ST. Não é isso? Agora, eu vou derivar essa exponencial aqui. Eu vou precisar usar a regra da cadeia. Certo? A derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do que está dentro aqui. Certo? Não. Vezes a derivada do termo. A derivada de S vezes T é igual a S. Pela regra da cadeia. Tudo bem? E isso é igual, então, ao mesmo termo que tinha aqui. Agora, vamos dar uma olhada no que sobrou aqui. Eu tenho de um lado A vezes a exponencial vezes S e do outro lado menos A sobre RC vezes a exponencial. A exponencial está dos dois lados e essa exponencial nunca vai ser zero, diga-se de passagem. Então, eu posso vir aqui e cortar ela. Posso ou não posso? Maravilha. Aqui eu tenho que A é igual a A também. Então, desde que eu imponha que A não é zero, mas se o A for zero, que raio de solução é essa que eu escolhi aqui, né? Zero vezes a exponencial não é solução nenhuma mesmo. Então, se o A for diferente de zero, eu também posso cortar ele aqui dos dois lados. De modo que eu tenho aqui quanto vale S? S é igual a menos 1 sobre RC. Não é isso? Ou seja, vamos olhar com calma que é a primeira vez que a gente resolve uma EDO aqui no curso de circuitos. A função VC igual a A vezes a exponencial de ST é a solução da seguinte EDO desde que o S seja isso. Tudo bem? Portanto, a tensão no capacitor, ou seja, a solução da EDO é essa aqui. Não é? VC igual a A vezes E elevado a menos T sobre RC. Pô, legal, bacana, conseguimos. Resolvemos a EDO sem ter que fazer uma integração nem nada. A gente achou uma função-solução. Mas tem uma coisa engraçada, e esse A aqui? Essa constante, ela não vem da EDO. Eu não consigo encontrar o valor dela só olhando para a EDO. mas tem mais uma informação que eu guardei desse circuito, muito importante, que é a sua condição inicial. Esse A depende de quanta tensão tinha no capacitor quando eu veria a chave. Certo ou não? Isso é importante, né? Ainda bem que tem alguma coisa nessa função que me remete a quanta energia tem no capacitor armazenado. Ok? Bom, como é que eu faço para entender isso direitinho? Olha, eu lembro a coisa que eu comecei falando dessa aula, que a tensão no capacitor tem que ser contínua no tempo. Se ela tem que ser contínua, a tensão no capacitor antes de virar a chave tem que ser igual à tensão no capacitor depois de virar a chave. Ah! É ou não é? Não é essa definição de contínua? O limite pelos dois lados encontra o mesmo ponto? Então, de novo, cálculo aqui aplicado, hein? Então, essa definição de variável contínua vai me levar à ligação entre os dois circuitos. Esse lado esquerdo aqui vem do circuito antes de virar a chave e esse lado direito vem do circuito depois de virar a chave. Antes de virar a chave, a tensão no capacitor é igual a V0. Não é isso que a gente descobriu? Trocando o capacitor para um circuito aberto e tudo mais. E depois de virar a chave, eu tenho uma função, então vou calcular o limite dela. Certo? Então, o limite para T tendendo a zero pelo lado positivo de A vezes E elevado a menos T sobre RC. Não é isso? Vamos resolver esse limite. Mais uma aplicação de cálculo aqui. Então, eu pego a constante A e tiro para fora. Certo? Isso vai dar aqui A vezes o limite de E elevado a menos T sobre RC. Ok? Agora, eu tenho que resolver esse limite. isso não é um limite difícil. Basta substituir o T por zero. Menos RC vezes zero vai dar zero. Menos zero eu escrevi aqui, mas tanto faz. Menos ou mais zero. Então, isso aqui vai dar V0 é igual a A vezes E elevado a zero. Quanto que é E elevado a zero? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, V0 é igual a A vezes 1. E, portanto, A é igual a V0. Certo? Nesse caso particular, então tomem cuidado para isso não é uma fórmula geral. Então, nesse caso particular desse circuito, a constante que sobrou é igual a tensão da condição inicial. De modo que, agora sim, eu posso terminar e escrever quanto que vale a tensão do capacitor em função do tempo. Completinha. A tensão do capacitor em função do tempo vale V0 elevado a menos T sobre RC. Essa é uma equação famosa que vocês muito provavelmente já viram. Ela é chamada de descarga do capacitor. mas talvez vocês tenham ganhado ela de presente e agora vocês têm condição de deduzir ela a partir do que vocês aprenderam de cálculo e do que estão aprendendo aqui em circuitos. Bonito isso, né? Bom, quem já conhecia agora, então, sabe como deduzir e sabe por que ela é válida, em que condições. Quando você deduz, você passa por tudo e tem um conhecimento muito mais amplo dessa exponencial agora. Tudo bem? Bom, como VC é a variável de estado, a gente encontrou ela primeiro, mas agora eu posso encontrar o resto, não é? Eu volto lá para a minha equação de malha, porque ela é válida, independente de ter uma EDO na história ou não. A minha equação de malha me diz que VR é igual a menos VC, certo? Então, VR é igual a menos V0 elevado a menos T sobre RC. Tudo bem? está calculado o meu VR. Esse sinal de menos não é nada, ele só significa que eu escolhi a seta errada aqui, que essa seta aqui tinha que ser para cima. Tudo bem? A tensão no resistor é assim. Bom, faz sentido, né? Porque a tensão no capacitor é assim e eu não tenho mais nada, o resistor tinha que ser igual. Tá bom? Mas façam do jeito que eu fiz para você não se confundir com os sinais. Ok? Conselho de amigo de novo. Agora eu calculo a corrente, essa corrente C aqui indo para baixo. A gente sabe que ela está errada. Vamos ver se a matemática vai dizer para a gente que ela está a mesma. Bom, para encontrar corrente no resistor, para encontrar corrente, eu posso encontrar corrente de dois jeitos, certo? No capacitor ou no resistor. Ela é a mesma nos dois, não é isso? No resistor é mais simples, porque eu sei que nele vale a lei de 1. Então, a corrente no resistor é igual a tensão no resistor vezes R. Então, eu pego lá IR, certo? Faço igual a menos V0 elevado a menos T sobre RC, que é a tensão, isso aqui é a tensão no resistor, dividido por R. E pronto, é isso aí, não tem mais o que fazer. Certo? De novo, esse sinal só significa que eu escolhi no sentido errado. Beleza. O capacitor, portanto, está fornecendo energia como eu esperava. Está tudo indo bem. Mas, eu posso calcular em cima do capacitor? Pode. Vamos calcular para ver se funciona? parece que o caminho pelo capacitor é tão diferente, não é? Ó, a corrente no capacitor é igual a capacitância vezes dvc dt. Então, eu posso calcular a corrente no capacitor usando essa expressão aqui. Muito bem, então, é C vezes vezes v₀ elevado a menos t sobre rc. Certo? A derivada dele no tempo. Então, eu tenho que derivar essa exponencial aqui. Não é difícil, vamos fazer rapidamente. Para fazer essa derivada, eu tiro v₀ para fora. Certo? Vai ficar assim. Tudo bem? Agora, eu derivo isso aqui usando a regra da cadeia. Derivo essa exponencial usando a regra da cadeia. Então, vai ficar o v₀ vezes c, a derivada exponencial e a própria exponencial vezes a derivada do que está dentro aqui. a derivada do termo. A derivada do termo é como se fosse x vezes t. Vai dar x. Esse x é menos rc. Tudo bem? Como eu tenho o c aqui e o c aqui, eu corto o c dos dois lados e eu vou ter que isso aqui vai dar menos, olha o menos aparecendo de novo, v₀ sobre r elevado a menos t sobre rc. Bateu, hein? Ah, que maravilha! Funciona. Certo? Muito bem. Bom, vamos dar mais alguns nomes interessantes. Acabou a solução do exemplo, mas vamos refletir um pouquinho sobre esse. Então, o circuito abaixo é representado, esse circuito aqui, um capacitor descarregando sobre um resistor tem essa IDO. Tudo bem? Porque a gente já sabe que a solução é uma exponencial. Sempre que eu tiver um circuito que não tem fonte, note que esse circuito não tem fontes externas. Ele é um capacitor descarregando a energia dele sobre um resistor. Independente da fonte ser contínua, ser alternada, ser onda quadrada, esse tipo de coisa, o que importa é que não tem. Então, a sua EDO não vai ter termo independente. Tudo bem? Ou seja, a EDO vai ser igual a zero aqui. Não tem termo independente é que isso aqui não é igual a 5 ou igual a uma outra função em função do tempo, igual a seno de T, por exemplo. Simplesmente, eu tenho um monte de termos que dependem do VC e isso é igual a zero. Isso é uma EDO chamada de homogênea. Ok? A solução de circuitos e, consequentemente, de EDOs desse tipo é aquilo que a gente chama de resposta natural. Ok? A gente já vai entender um pouco mais disso em outras aulas. Mas agora é bom entender esse nome, resposta natural. O que a gente está estudando aqui tem um nome e o nome é resposta natural do circuito. Tá bom? A gente vai ver, posteriormente, que os circuitos que têm fontes de energia vão dar origem a EDOs não homogêneas. Ou seja, que não são iguais a zero. E quando isso acontece, a solução tem uma parte a mais que é chamada de resposta forçada. Ok? Mas isso é tema para uma aula para frente. Vamos resolver um próximo exemplo, só que dessa vez numérico. Tá bom? Este primeiro exemplo foi uma espécie de super exemplo em que a gente parou nos mínimos detalhes para entender o porquê de cada passo. Nesse segundo exemplo, a gente vai simplesmente cumprir as etapas que a gente precisa para resolver qualquer circuito de primeira ordem com o capacitor. Ok? De modo que pode ser mais interessante ou menos interessante você revisar ele. Tá bom? Vamos ver o que esse exemplo diz. Que dado o circuito a seguir, que é muito parecido com o anterior, essa chave 1 está há muito tempo, então o capacitor já estabilizou e muda para a posição 2 em T igual a zero. E aí pede-se para determinar a tensão no restor de 82K, que está aqui, e fazer o gráfico dessa tensão em função do tempo. Tudo bem? Bom, é claro que eu posso simplesmente pegar a solução que eu tinha e substituir. Certo? Vai dar certo. Mas isso implica que sempre que eu me deparar com esse problema eu tenho que ter decorado a solução. Isso não é bom. Vamos resolver ela como se deve. A gente tem que entender como resolver esses circuitos e não decorar um monte de soluções. Tudo bem? E vocês vão ver que a solução é rápida desde que a gente já não fique parando para entender o porquê de cada etapa. Simplesmente cumpra todas elas. Tá bom? Então a gente vai focar no método de solução de circuitos de primeira ordem agora. Tá bom? Bom, assim a gente tem que começar encontrando a tensão do capacitor para T menor que zero. Certo? A condição inicial. Então eu pego o meu circuito original e penso antes do tempo virar a chave. Então eu esqueço esse pedacinho do circuito e fico só com esse aqui. Não é isso? Eu sei que para tempo menor que zero a chave está ligada há bastante tempo portanto eu troco o capacitor por um circuito aberto. Certo? Troco o capacitor por um circuito aberto e resolvo a malha. Essa malha vai implicar que a tensão no capacitor é igual a tensão da fonte porque não tem corrente no circuito aberto então a tensão no resistor de 1K é zero. Tudo bem? Então vai me levar diretamente à condição inicial que VC de T menor que zero é igual a 8. Tudo bem? Perceba que é importante fazer isso porque esse circuito aqui pode ser muito mais complexo e aí você resolve ele trocando o capacitor por um circuito aberto de qualquer jeito. Tá bom? Muito bem. Agora para T maior que zero a gente vai analisar a malha da direita. Então agora o meu circuito vai ficar desse jeito aqui. Ok? o capacitor de 220 microfarad e ligado a um resistor de 82 kOhm. Vamos definir a tensão do capacitor de modo que seja igual ao que estava antes apontando para cima. Escolha a corrente para que ele seja um receptor de energia sempre ou seja, para baixo. uma vez escolhida a corrente ela vai circular assim e o resistor vai ter que ter a tensão para cá porque ele é sempre um receptor de energia. Ok? Muito bem. Vamos fazer a equação da malha. A equação da malha diz que menos VC vou partir daqui de novo e vou girar no sentido horário. Ela diz que menos VC é igual a menos a tensão aqui no resistor. Eu já vou escrever ela como menos 82 é menos porque eu vim trazendo e encontrei essa seta pela parte inicial. Então menos 82 vezes a corrente no resistor que é igual à corrente do capacitor que é igual a IC. Tudo bem? Tem uma corrente só aqui que eu chamei de IC. Certo? Então VC então menos VC é igual a menos 82K vezes IC. Isso é igual a zero porque depois eu termino aqui e não tem mais nada. Certo? Mas IC é CDVCDT. C é 220 microfarad então eu venho e substituo isso aqui nessa equação. isso vai dar então que menos VC menos 82K vezes 220 micro é igual vezes DVCDT é igual a zero. Tudo bem? R é R aqui C aqui e DVCDT. Então já multiplicando todo mundo por menos 1 e fazendo esse produto aqui cuidado hein? Aqui é vezes 10 a terceira porque tem um K e aqui é vezes 10 a menos 3 porque tem um micro. 10 a menos 6 porque tem um micro. Tá bom? mais 220 vezes 82 vai dar 18 mil e aí você vai cortar o 10 a menos 3 que sobraram do micro ali e vai faça uma conta certinho não tem erro isso vai dar VC mais 18,4 vezes DVCDT igual a zero. Tá bom? Essa é a EDO do circuito. Tudo bem? Se você preferir passa o VC para o outro lado e divide por 18,4 para deixar o DVCDT sem nenhuma constante multiplicando. 1 sobre 18,4 vai dar 55,4 vezes a menos 3. Como eu passei o VC para cá deu negativo. Então invertendo a equação inteira para deixar isolar o DVCDT eu vou encontrar essa EDO aqui. Agora a gente supõe uma solução exponencial porque eu tenho que uma EDO que é a derivada tem que ser igual à própria função a menos essa constante aqui. Então a tensão no capacitor vai ser uma constante vezes a derivada de uma constante vezes o tempo. Ok? A derivada é no tempo. Então eu vou pegar agora essa função e vou substituir ela na EDO para descobrir quanto vale o S. Ao substituir na EDO a EDO vai ficar assim. Certo? Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido. A derivada de A vezes EST o A vai sair para fora e eu vou derivar só o E elevado a ST. A derivada de E elevado a ST vai dar E elevado a ST vezes a derivada de S vezes T que é igual a S. Ok? Isso tudo vai ser igual a esse lado que não muda nada. Menos 55,4 vezes 10 a menos 3 vezes A elevado a ST. Tem um monte de termos dos dois lados que eu posso cancelar. Eu cancelo o exponencial e cancelo o A. Ou seja, divido por ela nos dois lados da equação. E já vem pronto. S é, portanto, igual a menos 55, pelo qual 10 a menos 3. Veja que a gente está fazendo um circuito numérico aqui. Então, é importante lembrar das unidades. S vezes T tem que ser a dimensional porque é isso que multiplica a exponencial. se o tempo está em segundos e vai estar porque eu estou no sistema internacional, Faraday e Ohms é tudo no sistema internacional. Se o tempo está em segundos, então, essa constante S aqui tem que estar em segundos a menos 1. Ok? Então, note que se a resistência vier em Ohms e a capacitação em Faraday, esse produto RC é dado em segundos. Como isso aqui é 1 sobre RC, isso deu segundos a menos 1. Bom, portanto, então, a solução DDO é que VC é igual a uma constante A vezes e elevado a menos 55,4 10 a menos 3 T. Ok? Falta encontrar o A e para isso eu uso a condição inicial. Lembro que a tensão no capacitor para T0 menos é igual a tensão no capacitor para T0 mais. Ela é contínua. Então, eu vou ter que 8 volts é igual ao limite dessa exponencial para T0 mais. Para fazer o limite eu passo A para fora e resolvo o limite dessa exponencial que é igual a E elevado a zero. Esse limite aqui inteiro vale 1. Eu faço E elevado a zero e dá 1. Consequentemente, o A é igual a 8 volts e a expressão completa da tensão no capacitor vai ser então que VC é igual a 8 vezes E elevado a menos 55,4 10 a menos 3 T em volts sendo T dado em segundos. Agora eu quero o gráfico da função. Essa é uma função exponencial que decresce com o tempo é 1 elevado a menos T. O exponente é negativo se fosse positivo crescia. Tem dois pontos que eu posso calcular de forma bem rápida. Para quando T é zero eu já sei até a função inicial VC é 8 volts e para quando T vai para infinito a exponencial mata tudo, certo? Vai dar 1 sobre infinito então vai dar zero. Então sei que se a exponencial começa em 8 volts no tempo igual a zero e termina em zero volts. Eu posso fazer um desenho mais ou menos grosseiro ou posso começar a calcular outros pontos se eu quiser. Mas uma alternativa é usar alguma ferramenta computacional. Você pode usar uma plena eletrônica pode usar um software de desenho ou fazer isso online que é cada vez mais acessível. Tem um monte de jeito de fazer isso online. Vou dar uma sugestão aqui. Entra lá no site do WolframAlpha ou seja, digita isso aqui no navegador e lá no WolframAlpha o comando para fazer um gráfico se chama plot. Aí depois do plot você escreve a função. Não esquece que vezes 10 elevado a menos 3 você coloca como e menos 3. tudo bem? Ótimo. E que o vezes é um asterisco. E aí coloca os limites. Se você está fazendo de 0 a infinito ele vai ficar meio chateado ele vai ter certa dificuldade. Então coloca de 0 a um número grande para você poder enxergar. Eu escolhi aqui fazer de 0 até 100 segundos. Tá bom? Porque com 100 segundos já não sobrou nada. Tá vendo? Ok? Então o gráfico da função tensão no capacitor em função do tempo é essa aqui. O que está acontecendo com o capacitor? Ele começa carregadão ali 8 volts cheio de energia e vai perdendo energia ao longo do tempo. Ele perde energia numa forma exponencial justamente pela EDO que está ali. Aquela EDO diz que a variação da tensão é igual é proporcional à tensão. Então no início que eu tenho muita tensão no capacitor a variação é rápida. Então ele desce rápido. No final que a tensão é pequena no capacitor a variação é pequena também. Então ele desce devagar. Ok? Então por causa daquele EDO que diz que a derivada da tensão é igual é proporcional à própria tensão isso implicou na exponencial e de algum modo a gente pode entender que é por causa disso. Enquanto ele tem muita tensão ele força muita corrente e dissipa rápido da energia dele. Quando ele tem pouca tensão ele força pouca corrente e vai dissipando devagarzinho e no final ele só vai terminar de dissipar a energia dele lá no infinito. Tudo bem? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido esses dois exemplos. O primeiro um super exemplo de dedução e o segundo um exemplo de aplicação. O que nos resta agora é tentar resolver um exercício. Tá bom? Então o exercício que eu gostaria de propor para vocês é o seguinte. nós temos um capacitor que está novamente interligando dois circuitos mas o circuito de cá tem uma fonte de corrente e um restorno em paralelo com o capacitor e o circuito daqui tem um divisor de tensão. Vamos ver se vocês são capazes de lidar com essas pequenas diferenças do circuito inicial. A condição é a mesma então no tempo igual a zero a chave muda e ela ficou muito tempo na posição 1 e o que se pede é a tensão no capacitor em função do tempo a corrente no resistor em função do tempo e a tensão no resistor em função do tempo que resistor? O de 1,2K o primeiro aqui de cima é isso espero que vocês tenham gostado dessa aula e compreendido esses circuitos tão interessantes que são os circuitos com componentes armazenadores de energia até mais e bons estudos